RKA4JL Olá! Vamos resolver mais uma questão de matemática do Enem. Só que, antes de resolver, eu quero pedir para você conhecer a plataforma do Matemática Rio, www.matematicario.com.br. Lá, a sua experiência com aprendizado em matemática vai ser plena, total e muito rica, beleza? E vamos juntos rumo ao seu sucesso. Vamos resolver a questão? Você quer aprender matemática? Clique em gostei, inscreva-se e vem comigo! Portanto, essa é a questão 141. Uma fábrica de sorvetes utiliza embalagens plásticas no formato de paralelepípedo retangular reto. Internamente, a embalagem tem 10 cm de altura e base de 20 cm por 10 cm. No processo de confecção do sorvete, uma mistura é colocada na embalagem no estado líquido e, quando levada ao congelador, tem seu volume aumentado em 25%, ficando com consistência cremosa. Então, o volume aumenta 25% aqui, é ou não é? Inicialmente, é colocada na embalagem uma mistura sabor chocolate com volume de 1.000 cm³. E, após essa mistura ficar cremosa, ou seja, vai crescer 25% ainda, será adicionada uma mistura sabor morango, de modo que, ao final do processo de congelamento, a embalagem fique completamente preenchida com sorvete, sem transbordar. Então, 100% do volume daquela embalagem. O volume máximo em cm³, então não precisamos transformar unidades de medida, já pede cm³ aqui, da mistura sabor morango que deverá ser colocada na embalagem, é de quanto? Então, dá mistura sabor morango apenas. E aí? Pause o vídeo, tente você fazer, que agora eu vou dar a solução. Aqui é o seguinte, fiz um esqueminha aqui, um desenho, para facilitar a nossa vida. Aqui está a embalagem, né? Paraleleipipido retangular reto, tem esse formato aqui, 10 cm³ de altura e a base 20 por 10, tranquilo? O volume total desse sólido, que eu vou chamar V , isso vai ser igual à multiplicação das 3 medidas aqui. Então, 10 vezes 20 vezes 10, vou botar aqui, 10 vezes 20 vezes 10, você vai perceber comigo que vai dar 2.000 cm³. Esse é o volume total desse paraleleipipido aqui, beleza? Aí você percebe o seguinte, o volume que eu colocar lá de chocolate, vou chamar de V , mais o volume que eu colocar do sabor morango, vou chamar de V , eu vou ter que multiplicar isso por 1,25, né? Concorda comigo? Por quê? 25% de aumento. 25%, você vai te convir comigo aqui, perceba que 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100, que é 0,25, é ou não é? E 100% é a mesma coisa que 1, 100 dividido por 100. Então, fazer um aumento de 25% é a mesma coisa que multiplicar por 1,25, tranquilo? Aí, quando eu adiciono o volume do chocolate lá em líquido, mais o volume do morango em líquido, e multiplico por 1,25, eu vou ter que ter ali o volume total desse paraleleipipido, ou seja, 2.000, né? 2.000 centímetros cúbicos, beleza? Aí é o seguinte, ele me dá o valor aqui do volume do chocolate, certo? Ele coloca 1.000 centímetros cúbicos lá dentro. Então, vou fazer aqui, 1.000 mais Vm, que eu não sei, certo? Esse é o valor que eu quero descobrir, multiplicado por 1,25, isso tem que ser igual a 2.000. Olha aí! Agora fica muito fácil, muito simples, eu tenho apenas uma única incógnita. O que eu posso fazer aqui agora é dividir em ambos os lados da equação por 1,25, que isso vai facilitar a minha vida. Então, aqui, prosseguindo com a solução aqui, eu vou ter 1.000 mais Vm igual a 2.000 dividido por 1,25. Quanto dá isso? É o seguinte, vem aqui comigo, olha só. Vou efetuar a divisão aqui, 2.000 dividido por 1,25. Primeira coisa, eu vou eliminar essa vírgula aqui. Duas casas decimais que eu tinha aqui, vou acrescentar dois zeros ao 2.000, ou seja, vai ficar 200.000 dividido por 125. Trabalhar com números inteiros é mais fácil. Aí é o seguinte, 200 dividido por 125 dá 1, certo? Sobra 75, é ou não é? Sobra 75 e aí baixo zero, fica 750. 750 por 125 dá 6. 6 vezes 125 dá exatamente 750, resto zero. Então, esses dois zeros aqui, eu posso colocar na resposta aqui. Então, vai dar 1.600. Vai dar exatamente igual a 1.600 aqui. Então, aqui deu 1.600. E agora, para finalizar, para descobrirmos o valor do Vm, do volume de morango que eu tenho que colocar lá dentro, o volume líquido, que é o que ele quer, aquele que é o da mistura sabor morango. Então, basta subtrair em ambos os lados por 1.000. Subtraindo desse lado, o 1.000 simplifica. Então, eu vou ter aqui que o Vm, finalmente, é igual a 1.600 menos 1.000, é ou não é? Ou a pessoa simplesmente pode falar que esse 1.000 aqui passa para o outro lado subtraindo. É que, na verdade, eu subtraio em ambos os lados por 1.000, porque é uma equação que eu faço de um lado e faço do outro também. Então, 1.600 menos 1.000 claramente vai dar 600 centímetros cúbicos. Muito cuidado para você não errar essa questão. Muita gente deve ter marcado aqui a letra D, 750, porque percebeu que aqui, o chocolate, 1.000, aí vai aumentar 25%, vai dar 1.250. Ou seja, faltaria 750 para completar o volume do paralelipípedo. A pessoa responderia a letra D aqui de cara. Porém, não é assim, certo? Porque ainda tem aquela mistura de morango, ainda vai crescer 25%. Então, se eu colocar 750 e preencher a embalagem toda, quando crescer 25% na mistura de morango, vai transbordar a embalagem. Não pode transbordar. Repare que a embalagem tem que ficar completamente preenchida. Por isso que a resposta vai ser igual a 600 centímetros cúbicos. E aí, quando crescer 25%, vai dar exatamente os 750 que faltam para completar esse volume todo aqui. Então, eu tenho que colocar 600. E a resposta, portanto, é a letra C de caraca! Compreendi a solução, faz todo o sentido do mundo, e agora eu vou junto com o professor Rafael tirar minha nota alta no Enem, beleza? E aí, gostou do vídeo? Deixe aquele seu like, inscreva-se aqui no Matemática Rio, e conheça a nossa plataforma, www.matematicario.com.br. Lá você vai ter lista de exercícios, plano de estudo, o seu aprendizado, a sua experiência com a matemática, vai ser mais legal, mais integral e mais completa, beleza? Então, conheça a plataforma e vamos juntos! Você não está sozinho, eu estou contigo! Até o próximo vídeo! Tchau!